Meu amigo Juarez, equipe aí da JR Cafelândia, um abraço e uma boa tarde pra toda a nossa boa, bonita e bela cidade de Cafelândia, aonde a gente tem uma audiência maravilhosa. Meu amigo vereador Dio, também aí de Cafelândia. Alô, Dio, abraço pra você, toda a família aí do Claíro Espanhol, né, o Cláudio, toda a rapaziada aí, um abraço a todo mundo aí da CSPA Transporte aí, dessa região toda de Cafelândia, um abraço, muito obrigado, pessoal, sempre acompanha a gente lá. Então, um abraço ao Claíro, Cláudio, Dio e toda a turma aí da CSPA, um abraço pra todo mundo aí. O tentativa de arrombamento que acabou sendo registrado, a gente vê aqui, em uma joalharia no centro aqui de Cafelândia. A equipe do setor policial do centro, da PM, acabou chegando rapidamente no local e conseguiram informações com segurança. As equipes iniciaram, então, a ronda de busca e conseguiram localizar o veículo utilizado no crime, na Rua Paris. A gente já vai trazer o Ismael com outra informação dessa correria do setor policial. Ismael. Já era de madrugada quando uma viatura da Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência de tentativa de arrombamento em uma joalheria na Rua Marechal Cândido Rondon. A equipe do setor centro, da Polícia Militar, chegou rapidamente no local e coletou informações com o vigilante de que o autor tentou entrar na joalheria quebrando o vidro, mas não obteve êxito em encerrar a grade, se evadindo em um veículo uno de cor branca. Assim que as informações foram repassadas via rede de rádio, as equipes iniciaram cerco e buscas, sendo que a equipe do CPU, da Polícia Militar, logrou êxito em localizar o veículo e realizar a abordagem, na Rua Parincins. O autor, um masculino de 30 anos, foi encaminhado para a 15ª Subdivisão Policial. Este preso aí, ele estava furtando, ele estava com aquela serra circular, ele parou um veículo uno de cor branca na frente do estabelecimento comercial de uma joalheria, estava tentando praticar esse furto. Quando houve o disparo do alarme, um vigilante deslocou até o local, verificou que ele estava fazendo este ato, inclusive tinham filmagens do próprio estabelecimento comercial deste ato, e a Polícia Militar conseguiu lograr êxito na prisão desse ladrão, e foi constatado que ele já tinha também diversas passagens desse ladrão. também, seguindo a mesma regra, várias passagens desse ladrão, inclusive no dia 19, ele tentou furtar em um estabelecimento da mesma forma, utilizando o mesmo modus operandi, com esse veículo uno branco, parando na frente, com serra circular, ele praticou um furto aí num estabelecimento comercial do tipo de uma loja de material de construção. Então agora foram acionados os proprietários, uma vez que ele está sendo reconhecido agora, e foi direcionado para os proprietários desse estabelecimento que eram vítimas, até a delegacia, e tomara que ele esteja preso ainda, para que possa ser feito o reconhecimento por essa nova vítima. Mas constatando ali a consulta a respeito deste criminoso em si, ele não possui a carteira de habilitação, já tinha diversas passagens também por furto, roubo, invasão de propriedade, ele costumeiramente invade as residências e fala que está perdido, ou que está fugindo de alguém, ele sempre passa essa conversa aí nas vítimas, mas a gente tem um histórico de boletim de ocorrência dele, então com relação ao Encontro Patrimônio, esse daí também já é um ladrão conhecido na cidade. Ó, do 1 ao 3 e do 4 ao 10, conjuntinho masculino e feminino, R$ 39,90, eu vou explicar, de um aninho a três aninhos, de quatro anos a dez anos, conjunto infantil para os meninos e para as meninas, R$ 39,90, tá vendo só? A gente está mostrando aqui alguns modelinhos, e lá na loja tem um monte de outras opções para você escolher, tá vendo aqui ó, ó que bonitinho isso aqui ó, tá vendo? É um mais bonitinho do que o outro, do 1 ao 3 aninho, do 4 ao 10 aninho, por R$ 39,90, tá vendo só? Aí você vai lá na loja, e lá você encontra outras opções e outros modelos, shorts feminino, olha aqui ó, shorts feminino, de malha a R$ 19,90, tá vendo só? À vista ou parcelado no cartão de crédito, lojas do doidão, tem dois estacionamentos, para você estacionar, fazer a compra, e não pagar pelo estacionamento, shorts de malha feminino, como eu disse, aqui sempre alguns modelos, na loja tem muito mais, lá tem uma carreta de modelo para você escolher, comprou nas lojas do doidão, É tudo de bom, hein? Lojas do doidão. Deixa eu ver lá o acidente, deixa eu ver aqui, dá tempo, né? Dá, bem rapidinho dá, o homem que se envolveu em acidente de trânsito, tentou fugir durante a tarde ontem aqui em Cascavel, motorista do caminhão atingiu a traseira de um carro, Ismael Elias. O caso foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal, na rodovia BR-277, envolveu dois motoristas, motorista de um caminhão de 46 anos, e também motorista de um veículo Gol de 41 anos. A informação de populares, é de que o veículo Gol, teria sido atingido pelo caminhão, foi aí que o motorista do Gol, perdeu o controle da direção, e houve o acidente. Só que o grande detalhe desta ocorrência, é que o motorista do caminhão, não parou no local para prestar atendimento. Ele foi localizado momentos mais tarde, por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal. Nós estávamos de plantão ali na Unidade Operacional de Cascavel, quando um usuário chegou relatando que um acidente, um capotamento havia acontecido, e que o caminhão que havia provocado esse acidente, havia se evadido do local, utilizando para isso a PR-180. Imediatamente, nós nos deslocamos, após vários quilômetros, conseguimos encontrar esse caminhão, que estava parado em uma barreira de obra. Esse caminhão, acho que ele está trabalhando nas obras do Trevo Cataratas. Inicialmente, foi indagado a respeito do acidente, ele falou que não sabia de acidente nenhum, mas imediatamente foi observado que o farol do lado esquerdo do caminhão estava quebrado, e que haviam as marcas da tinta do veículo envolvido no acidente, no para-choque desse caminhão. O condutor entrou em contradição, depois, diante dos fatos ali, ele viu que não tinha como negar, uma vez que haviam marcas. Ele falou, ah, eu só ouvi uma frenagem no local, eu não vi que aconteceu nenhum acidente. Mas, uma tese completamente absurda, era impossível ele colidir na traseira de um veículo, e não perceber. Testemunhas relataram que o veículo caminhão fazia mudança de faixa, sem perceber que ali havia um automóvel, um Gol aqui de Cascavel, ele acabou tocando nesse veículo, e esse condutor perdeu o controle da direção vindo a capotar. Mas, felizmente, ele só teve ferimentos leves, foi socorrido pela equipe da concessionária Eco Cataratas para o Hospital Policlínica em Cascavel. A hora de falar da Omoprev. Eu sempre falo aqui, e o que eu falo, quem já usou o trabalho, o atendimento da Omoprev, sabe exatamente o que eu vou falar aqui. É um atendimento espetacular. Omoprev é um plano de assistência familiar, a gente costuma falar que é um plano para toda a vida. Se você já usou, você sabe o que eu estou falando. Se você não usou, não conhece, venha conhecer. Omoprev. Ô, gente boa! Conheça a Omoprev, um plano de assistência familiar para toda a vida. Estamos presentes em mais de 70 municípios, e contamos com médicos e clínicas conveniadas, das mais diversas especialidades, além de clínicas próprias, consultórios odontológicos, farmácias, serviço de remoção não emergencial, e assistência funeral, com toda a estrutura completa, para oferecer para você e sua família, um atendimento de qualidade, do início ao fim. Contamos também com o Home Car, serviço exclusivo para você associado. E ainda, o delivery. Omoprev, entrega gratuita em Cascavel. Temos também o aplicativo Omoprev, que oferece o acesso a todas as informações do seu plano. Nossa missão é a melhoria da qualidade de vida dos nossos associados. Venha fazer parte da família Omoprev, e descubra que nosso plano é muito mais do que você imagina. Desde 72 que eu tinha, porque eu deixei ele aqui. Nós vamos tentar reaver para você. Eu batatão 10 minutos, ela cozinhava um feijão, era uma benção. Vamos conversar com a delegada. Vamos conversar com a delegada, hoje que é teu aniversário, a pessoa reaver a tua panela de pressão. Seria uma benção, para mim seria uma benção. Vamos conversar com a delegada, dá para ver se nós não resgata a sua panela de pressão. A minha é aquela prata debaixo daquele ferro ali. É, aquele lá debaixo lá? É, não, a outra. Aqui, a queimada? Não, a outra. Essa aqui? É, a outra deitada. É, mas está tudo deitada. Não, essa daí, essa daí é minha. Essa? Não, a outra. Essa? Ah, não, a do lado do ferro. Essa? Essa daí, essa daí é minha. Dá a escola. Você sabia que você está cantando ao vivo? Sabe, moço? Cozinha, é verdade? Cozinha, é grossinho. Comprei uma panela de pressão, só pra ver se eu cozinho mais depressa. Sou solteiro, não tenho compromisso.